O milho cresceu depressa, parecia uma promessa, na minha boca granando. E no tempo da colheita, chiquinha menina feita, era espigas empalhando. Numa tarde de babonha, eu sem jeito, com vergonha, já pressentia o perigo. Fui buscar no milharão, mais milho para o curão, e chiquinha foi comigo. Quebrando o milho na chuva, eu tropeçava nas curvas, o seu corpinho molhado. Debaixo do pé de milho, como espigas no atilho, ficamos os dois atados. Passou o ano e desta feita, vamos ter duas colheitas. O tempo foi bom pro milho. O tempo foi bom pro milho. O tempo foi bom pro milho.